Olá, pessoal! Mais uma aula de geografia sobre a América Latina. Vamos continuar conhecendo os aspectos naturais da América Latina, que é uma região que vem desde lá do México até ali a porção mais ao sul, com Chile, Argentina, Uruguai. O conteúdo da página está na pochila 3 e na página 227, a partir da página 227. Uma pequena revisão do que a gente viu na última aula. Na última aula, nós estudamos já na última aula alguns aspectos naturais, falamos do relevo e da hidrografia da América Latina. Falamos no que se refere ao clima e à vegetação, nós falamos dos fatores climáticos, os fatores que agem ali, as correntes marítimas, altitude. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de clima. Na aula passada, nós terminamos a aula falando sobre ciclones. Então, vamos assistir primeiro, na aula de hoje, um pequeno vídeo, de cerca de uns 4 minutos, falando com um pouco mais de detalhes como se dá a formação desses fenômenos, qual o nome que se dá a eles. É um vídeo produzido pelo ClimaTempo. Vamos lá? Furacão ou tofão ou ciclone tropical? Os três fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema. Tudo começa quando o sol aquece a água do mar e o vapor da água se leva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cúmulo nimbos. À medida que as correntes de vento ascendentes se fortalecem, as nuvens, como o nimbos, absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema, temos o que se chama olho do furacão. Mas seja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade, tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbos, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E você sabe como um furacão é observado? São os satélites meteorológicos que monitoram a Terra e que conseguem observar uma tempestade desde o comecinho. Quando um furacão é detectado, os centros de monitoramento podem enviar um avião meteorológico de observação para a área do fenômeno. E é lá dentro do olho do furacão que a aeronave de reconhecimento coleta dados de pressão, temperatura, precipitações, velocidade e direção dos ventos. A força de um furacão é medida pela escala Saffer Simpson, que vai de 1 a 5. É a intensidade dos ventos que classifica o furacão. Um furacão de categoria 1 tem ventos de pelo menos 119 km por hora. No nível máximo da escala, ele pode ter ventos constantes, acima dos 249 km por hora. Quando toca o continente, os danos causados são totais. Ocorre destelhamento na maioria das casas, árvores e altidores são arriscados e podem ocorrer grandes inundações, com a intensa agitação marítima e elevação das ondas. Mas conforme o furacão avança por uma área terrestre, ele vai perdendo intensidade por causa do atrito. E quando os ventos enfraquecem, eles simplesmente viram uma depressão tropical que aos poucos se dissipa, sem oferecer mais riscos. Agora preste atenção para você não ter mais dúvida. Veja no mapa. No hemisfério norte, os sistemas giram no sentido anti-horário. E no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Então, olha como é fácil. Na região do Caribe, México e Estados Unidos, falamos em furacão. Na região da Ásia, onde estão as Filipinas, Japão, China, Taiwan, o correto é falar tupão. Em torno da Austrália, na Indonésia, Nova Zelândia, leste da África, região da Índia e Madagascar, o certo é falar ciclone tropical. O mais importante é saber que furacão, tupão, ciclone tropical é tudo a mesma coisa. O que diferencia é o nome, conforme o lugar onde o fenômeno está localizado. Ah, e cuidado para não confundir com o tornado. Para saber sobre esse fenômeno, tem outro Explicando o Tempo inteirinho sobre ele. Comentários e sugestões fale com a gente no e-mail explicandotempo.com.br ou no Twitter e no Facebook com a hashtag Explicando o Tempo. Até a próxima! Pessoal, após a visualização do vídeo, que explica com um pouco mais de detalhes os tornados, os ciclones, os tufões, vamos tentar pensar a resolução da atividade 2 da página 227. O mapa apresentado a seguir destaca duas cidades da América do Sul, Quito, capital do Equador, e Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Observe. Olha só. América do Sul, posição geográfica de cidades escolhidas. Aqui tem a indicação de Manaus, acompanhe aqui com a seta do mouse, onde está Manaus, e aqui Quito, no Equador. Certo? Embora se encontrem latitudes muito próximas, ou seja, elas estão quase aqui na mesma linha, Quito, aqui está as coordenadas geográficas dela, em Manaus, as duas cidades apresentam médias térmicas anuais muito distintas. Então, apesar de estarem na mesma latitude, a gente estudou sobre os fatores climáticos. A latitude é um dos fatores climáticos que influencia. Então, quanto mais próximo do Polo Norte ou do Polo Sul, mais frio. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é essa linha aqui, normalmente mais quente as cidades. Então, nós temos aqui Manaus e Quito, bem próximas da linha do Equador. Deveriam ser, então, duas cidades, teoricamente, bem quentes e chuvosas. Enquanto em Quito, a média anual é de 13,7 graus, em Manaus, ela chega a 26,7 graus. Então, se teoricamente, em razão da latitude, deveriam ter climas muito próximos, não é isso que de fato acontece. Olha só, há uma diferença aí de 13 graus de média térmica. Diante desse quadro, consulte o mapa de relevo da América do Sul e explique porquê, mesmo estando próximas no sentido latitudinal, as duas cidades apresentam características climáticas tão diferentes. Como a gente viu, o clima é determinado por vários fatores climáticos, não só por um único. Aqui, a cidade de Quito e de Manaus tem a latitude muito próxima, mas não é só a latitude que influencia. Existem outras questões. Lembram dos fatores climáticos? A continentalidade, que é quanto mais para o interior a cidade, a região está localizada. A maritimidade, que é a proximidade do mar. Será que as duas cidades são influenciadas pela maritimidade ou não? E a questão já deixa algo implícito aí, para olhar o mapa do relevo. Será que é o relevo, então, a altitude, a quantidade de metros acima do nível do mar, que está diferenciando o clima de Quito com o de Manaus? Então, pesquisem aí no mapa que fala sobre o clima, indique a média, de acordo com a legenda, de Quito e de Manaus, e se pode ser o clima que está influenciando aí, desculpa, se pode ser o relevo que está influenciando aí o clima, a diferença do clima entre essas duas cidades. Assim que você vai resolver essa questão 2. Tá bom? Continuando, vamos então ver os tipos de clima da América Latina. América Latina, tipos de clima, é o título desse mapa. Nós temos aqui a legenda, são oito tipos climáticos que estão na legenda. Aqui nós temos quatro. No próximo slide nós vamos ver os outros quatro. Um, a cor amarela, é o clima deserto. Onde que ele está? Olha só, aqui na porção oeste, pegando aqui a parte do Peru, pegando até mesmo a parte da Bolívia, do Chile, uma parte aqui da Argentina também. Olha só, a presença dele aqui no México também. Ele ocorre em áreas costeiras, ou seja, em áreas próximas ao oceano, com influência das correntes marítimas frias ou em áreas interiores, como é aqui no caso da Argentina. Olha só, com influência do relevo e das massas de ar. As precipitações ficam abaixo de 300 milímetros por ano, ou seja, chove muito pouco, e as médias térmicas mensais variam segundo a altitude. Então, quando for mais alto, mais frio, quando for mais baixo, vai ser uma região mais quente. Veja o exemplo no climograma 1 de Guaymas, no México. Daqui a pouco a gente vai ver esses climogramas detalhadamente. Dois, clima semiárido, essa cor aqui um pouco mais laranja. Certo? Onde que ele está presente aqui? Olha só, aqui no Brasil, nessa parte aqui do sertão nordestino. Tem uma parte aqui no México, tem uma parte aqui também que pega a parte da Argentina. Olha só. Ocorre em torno dos desertos e no sertão nordestino. Tem elevadas médias térmicas nas áreas tropicais, como mostra o climograma 2 de Iguatu no Brasil, já já a gente vai ver. Ele pode ser bastante frio no inverno quando ocorre na Patagônia, na Argentina. Olha só. Essa região aqui que a gente acabou de ver. As chuvas são sempre escassas e regulares, entre 500 e 700 milímetros por ano. Então, o clima semiárido, ele chove um pouco mais que o clima desértico, que fica na média de 300, aqui fica de 500 a 700. Terceiro tipo climático, clima tropical, essa região verde. Olha, tem no México, tem em outros países aqui da América Central, tem aqui a Venezuela, Colômbia, tem no Equador, no Peru, na Bolívia, tem no Paraguai, e em boa parte do Brasil. Ele estende-se por uma larga parcela do continente. É uma área grande. Olha só. Com médias térmicas mensais entre 18 e 20... Entre 18 e 25 a média térmica mensal. As chuvas concentram-se no verão, como mostra o climograma que já já a gente vai ver, da cidade da Guatemala, atenção para o hemisfério, já que o verão ocorre em períodos diferentes. Então, aqui nós temos a linha do Equador, que divide o hemisfério norte do hemisfério sul. Então, vamos dizer assim, enquanto no Brasil, por exemplo, é verão, nos Estados Unidos, que está no hemisfério norte, é inverno, ou no México. Então, enquanto aqui no México for primavera, no Brasil vai ser outono, porque está no hemisfério sul. outro tipo climático, equatorial, ocupa larga parcela do Brasil e da América Central. As chuvas são abundantes todos os meses, com um total anual acima de 2 mil milímetros. As médias térmicas mensais ficam entre 25 e 30 graus. Veja um exemplo do climograma 4 na cidade de Belize, da América Central. Já já a gente vai ver esse climograma também. Olha só onde ele está presente, nessa cor rosa. Pega aqui as Guianas também, Suriname, pega Colômbia, pega Venezuela, pega uma parte do Peru também, uma partezinha aqui do Equador e da América Central. Continuando, clima temperado. O clima temperado, ele ocorre no extremo sul do Chile e em pequenas porções da Argentina. Ele está aqui embaixo, olha aqui. As médias térmicas são baixas, o inverno é bem frio, chegando a 8 graus. As precipitações são abundantes, ou chove bastante, em grande parte na forma de neve. Então, precipitação sólida durante o inverno. Já já a gente vai ver um climograma também de uma cidade do Chile. Outro tipo de clima é o frio de montanha. Nesse amarelo claro aqui, olha só. Ele acompanha boa parte aqui, olha só, até aqui do México, da América Central, do norte ao sul da América Latina. Ele ocorre nas áreas de montanhas jovens e elevadas porção ocidental do continente. O ocidental é a oeste, essa região. As médias térmicas mensais ficam entre 8 e 13 graus, as precipitações são baixas, ou seja, chove pouco, são concentradas no verão. Já já a gente vai ver o climograma de La Paz, na Bolívia, exemplificando esse tipo de clima. O outro tipo climático, o Mediterrâneo, ele só ocorre na porção central do Chile. Observe onde está a capital aqui, é o Santiago, essa parte laranja. É um clima temperado, marcado pelas precipitações escassas, ou seja, chove-se pouco também, e sempre concentradas no inverno. As médias térmicas mensais variam muito ao longo do ano, ficando entre 9 e 21 graus, como mostra o climograma de Santiago, que já já a gente vai ver também. Bom, a gente tem um outro clima aqui, que é o subtropical. Ele ocupa uma larga parcela do sul do Brasil, parte da Bolívia, do Paraguai, da Argentina e de todo o Uruguai. Olha só, todo o país do Uruguai está nessa porção aqui de clima subtropical, uma parte aqui do Paraguai e da Argentina e pega também os estados de Paraná, Santa Catarina, pega uma pequena parte do estado do Mato Grosso do Sul, uma pequena parte do estado de São Paulo, todo o Rio Grande do Sul também. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, ou seja, chove todo ano, independente de ser verão ou inverno, embora não muito abundantes. Então, não é chuva intensa também. As médias térmicas variam de 9 a 22 graus, como mostra o climograma 8 de Montevideo, no Uruguai, que já já a gente vai ver também. Certo? Bom, então nós vimos aí os oito tipos climáticos. Desértico, semiárido, tropical e equatorial, temperado, frio de montanha, mediterrâneo e subtropical. Agora nós vamos ver esses climogramas. Bom, como a nossa aula já deu 15 minutos, na próxima aula a gente vê os climogramas de cada tipo climático. Tá certo? A gente fica por aqui com a indicação desses oito tipos climáticos. A gente vê os climogramas depois. Lembrando que nós assistimos na videoaula de hoje a explicação sobre os ciclones. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima aula e bons estudos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.